Oi pessoal, tudo bem? Hoje é final de semana aqui e adivinha, eu falei pra vocês que eu ia fazer aquela máscara preta, né? Então agora a gente tá indo lá, eu mudei o horário, era pra ser uma hora, só que como eu sei que ela teve que trabalhar esse fim de semana E aí a gente mudou pra as 5, agora já é 5 horas certinho E aí agora a gente vai lá fazer aquela máscara no meu rosto pra ver se eu vou ficar mais bonita Então vamos lá gente, ah e depois de lá a gente vai pra casa da minha cunhada Todo mundo vai pra lá hoje, vai tá todo mundo lá hoje O Davi tá aqui sentadinho gente, o Davi achou esse óculos e aí tirou as lentes dos óculos e agora ele ama esse óculos gente Ele não deixa esse óculos pra nada, é o tempo todo esse óculos aqui no rosto do Davi, né meu filho? Olha como eu sou bonito gente, é porque eu vou ser o Carque Quente, o Super Homem, né filho? Joga beijo filho Gente, ela tá emocionando esse negócio aqui no meu rosto que isso arde muito, ela falou que isso tem coisa química e aí tá dormindo muito agora Tá tipo ardendo, sabe, parece que pegou fogo assim E aí ela falou pra gente voltar aqui na outra semana Porque isso só pode fazer no inverno quando não tem sol, porque quando tem sol acontece alguma coisa E eu também entendi o que Como eu me fico bonito Tchau tchau Davi Tchau 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 Ela falou que quando a gente tá fazendo coisa química agora, aí não pode fazer muita coisa, porque vai prejudicar a pele Então tem que ser uma coisa de cada vez Davi gostou desse sit-se, né Davi? Tchau 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 Davi Gente, hoje ela não passou a máscara preta Porque ela falou que primeiro tem que secar essas espinhas aqui, sabe, essas coisas assim Aí ela passou um negócio Ela falou que é química, alguma coisa assim E aí? Ela falou que fora tem pele morta, né? Ele falou que primeiro precisa tirar esse pele morta Então ele colocou primeiro e segundo, duas vezes e química coisa pra tirar Primeiro pra tirar a pele morta E aí na outra semana a gente vai voltar de novo Agora a gente tá indo pra casa da irmã do Serkan Gente, hoje é sábado aqui Gente, vou falar uma coisa Na Turquia e no Brasil os dias são o mesmo Quando aqui é sábado, no Brasil é sábado também Só que às vezes o que acontece é que a gente grava vídeo E aí a gente não consegue editar o vídeo assim no mesmo dia e postar no mesmo dia E por isso que a gente fala, por isso que eu falo assim Ah pessoal, hoje é sábado, então mas aí no Brasil já é segunda-feira, quinta-feira Mas é porque a gente coloca o vídeo atrasado Mas só o que tem diferença mesmo é a hora Porque no Brasil e na Turquia tem diferença de às vezes é 5 horas e às vezes é 6 horas Dependendo do horário de verão Só isso mesmo gente, mas os dias, o ano, é tudo a mesma coisa Olha só gente, chegamos na casa da minha cunhada E chegou a hora de jantar, eu ajudei ela a fazer a salada, o Serkan ajudou também E agora a gente vai jantar aqui, tá todo mundo aqui se preparando pra comer já Oi amigos Olha só o que tem de comida, tem aquela comida de batata de novo, salada Tem composto, arrozinho Essa aqui é a nossa janta gente A gente chegou na casa da irmã do Serkan, a gente veio cedo porque a minha cabeça começou a doer muito, muito, muito Eu não tava aguentando, quer dizer, eu não sei porquê, mas todo sábado minha cabeça dói E aí eu já tava lá, né, a gente foi pra casa da irmã do Serkan e eu já tava com dor de cabeça Desde que eu acordei E aí depois quando a gente tava lá, não sei se é porque as crianças estavam brincando, pulando e tal Depois minha cabeça começou a doer muito, muito Eu quase não aguentei mais, a gente veio pra casa E aí eu entrei no banho, fiquei no banho mais ou menos 20, 25 minutos no banho E aí agora tá doendo ainda um pouco É sempre desse lado gente, eu não sei porquê Aí doem os olhos também E aí eu tava chorando muito, eu não tava aguentando mais E aí eu entrei no banho quente, fiquei 20, 25 minutos Aí eu acalmei mais um pouco, mas ainda tá doendo um pouco a minha cabeça Gente, isso é normal, será a gente sentir essas coisas assim? Se não existe, faz tudo isso mesmo, né? Ou é cansaço, ou é o quê? Porque é estresse Porque sei lá, é meio estranho, né? Todo sábado minha cabeça dói assim Bom dia pessoal, acabamos de acordar Olha só, é brincadeira, esses dois aqui Eu quis mostrar pra vocês A gente lutando Minha cabeça ainda continua doendo, gente, aqui Ainda continua doendo Olha, luta de beijo Luta de beijo Que luta boa essa Eu vou te beijar Esses dois já estão nessa bagunça aqui, acho que já tem uns 10 minutos já Eu vou te beijar Eu comi orelho Gente, eu tava lendo um comentário agora, né? Aí teve uma amiga nossa Que assistiu os vídeos, né? Ela falou que ela gosta de assistir aula de turco Só que o marido dela é brasileiro Pelo que eu entendi, assim O marido dela é brasileiro Ela é brasileira e vive no Brasil Mas só que ela gosta da turquia e gosta de aprender turco Só que o marido dela é muito ciumento E aí ele jogou os cadernos de turco dela tudo fora E aí a gente ficou triste aqui Porque ter ciúme, sabe? Um casal sem ter ciúme, assim É uma coisa boa, sabe? Mas não, assim, exagerado, sabe? Tipo, eu tenho ciúme do cercão Mas é tipo um ciúme de brincadeira, sabe? Assim, gente Mas, sabe, ciúme exagerado, assim, não é bom E aí um cara Ele não é brasileiro, não Ele colocou debaixo do comentário dela Acho que ele é curdo Porque no nome tem curde, sabe? Acho que ele é curdo Aí ele falou que Deixa eu ler aqui de novo Pra mim não falar errado Gente, ele falou assim, ó Ele escreveu em português Não é novidade que as mulheres brasileiras Traem os homens Acho que ele quis falar isso As piores mulheres do mundo São as latino-americanas Que ele quis falar Aí ele falou que o Brasil é a prova disso Aí depois ele falou Por favor, deixe países muçulmanos em paz Nós não precisamos de incrédulos Obrigado E o que você acha, bebê? O que você quer falar sobre isso? Deixa ele em paz, bebê Deixa ele Não precisa mexer Não precisa pensar É que eu tá certo, gente Mas é porque Quando eu vejo esse tipo de coisa Eu fico com muita raiva Porque assim como tem Tem gente boa e gente mal No Brasil Na América Latina Tem muita muçulmana também Que não é santinha não Principalmente umas que fecha a cabeça Eu não quero falar mal, gente Mas Eu não gosto de falar mal, não Eu não gosto de falar mal das pessoas, não Mas quando eu vejo uma coisa assim, sabe? Injusta, mentirosa Eu fico com muita raiva Muita raiva mesmo Muita raiva E come, come Mas ainda não acabou Aqui tem muito medo O menino tá cansado já Tá cansado Não quer mais beijo, menino Né, filho? O que é você que é beijo da mamãe agora é? O que foi, filho? Ele tá, ele tá Olha só, gente Ele tá apontando pro pai dele Mostra, filho, pra mamãe o que foi O que foi, filho? Tu gosta, né, seu safadinho? Pois é, gente Foi esse Esse nosso vídeo Que eu não consegui terminar de filmar ontem Mas É isso Acho que a minha cabeça tá doendo mais, gente Porque Eu tô estressada Porque semana que vem tem prova E sabe por quê, gente? Eu estudo demais, sabe? Mas só que eu acho que eu não sei estudar Porque Eu acho que eu não aprendo nada Sei lá, eu estudo, estudo Eu acho que eu não aprendo Não, bebê Você tá aprendendo Mas você sabe, né? Aprender língua é no passivo Eu tô falando pra você Um mês, dois meses Não pode aprender uma língua Esse tempo Estuda, continuar a estudar Só isso Não precisa fazer Estressado Eu só acho que eu tenho que achar Outro jeito de estudar, sabe? Tenho que achar uma técnica De aprender Vai, Davi Vem, filho Vamos falar tchau pro vídeo, vem Vamos falar tchau Vem, fala tchau Vem Fala tchau pro vídeo Aqui, aqui, aqui Fala tchau Fala tchau Cacetou a câmera Tá bom, gente O Davi tá com raiva aqui Então eu vou ter que falar tchau sozinha Porque o Davi não quer falar tchau Davi não quer falar tchau Então tchau, pessoas Tchau, amigos Tchau, tchau Tchau